A preposição, a. Número um, sério. Ele não leva nada a sério. Número dois, cavalo. Amanhã cedo vamos andar a cavalo? Número três, eu sempre venho a pé. Número quatro, prazo. Eu não gosto de comprar a prazo. Número cinco, eu conheço a fundo as ideias dele. Número seis, ele já estava a caminho quando recebeu a notícia. Número sete, eu já estou a par de tudo. Número oito, quem é a favor de esperar até amanhã? Número nove, tirar fé. Ele vai tirar férias a conselho do médico? Número dez, nós fizemos isso a pedido dele? Número eleven, gasolina. A gasolina vai subir a partir do dia vinte. Número dez, polícia. Prender. A polícia prendeu o estudante a torto e a direito. Número thirteen, ar. A festa foi ao ar livre. Número fourteen, é melhor mandar aos cuidados da embaixada? Número fifteen, ele não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Número sixteen, ele fez tudo ao contrário do que eu mandei. Número seventeen, havia umas oito pessoas ao redor da mesa. Número eighteen, a criança estava aos gritos. Número nineteen, aos poucos a gente descobriu a verdade. Número twenty, no primeiro sinal, você vira à direita. Número twenty-one, à esquerda havia um monumento? Número twenty-two, você fez tudo à mão? Número twenty-three, isso nem parece feito à máquina. Número twenty-four, eu não escrevo à máquina. Número twenty-five, não faça nada à força. Número twenty-six, eu entendi tudo às avessas. Número twenty-seven, nós pagamos o carro à vista. Número twenty-eight, esforço. Eu fiz todo aquele esforço à toa. Número twenty-nine, zangar-se. Você se zanga à toa, não? Número thirty, camarão abaiana é uma delícia. Número thirty-one, experimentar. Vamos experimentar o peixe à moda da casa? Número thirty-two, prova. Som. O meu apartamento é prova de som. Número thirty-three, esteja à vontade. Número thirty-four, coma à vontade. Número thirty-five, havia salado à vontade. Número thirty-five, Número forty-four, coma à vontade. O que é isso?